Música Se eu já não sentia mais essa paixão Por que bateu em mim essa recoração? Se essa saudade E o amor do braço do meu coração Por que me desculpa de chorar? Se eu mesmo medir a você não morar Por que haria-se em mim as suas mãos? Por que vive com ele nessa solidão? E essa saudade E o amor do braço do meu coração Por que me desculpa de chorar? 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 Eu me desculpa de chorar? Eu me desculpa de chorar? Eu me desculpa de chorar? Por que me desculpa de chorar? Oh, pai, senhor!